Se as pessoas não precisam de mim, elas não me querem, consequentemente elas não me amam. Então eu vou me tornar indispensável pra elas fazendo tudo o que elas desejam. Essa é a mentalidade de uma pessoa que agrada todo mundo. Um dos muitos motivos dessa pessoa ser dessa forma é o medo de entrar em uma situação conflituosa. Então ela evita ao máximo cair nessa situação fazendo tudo o que as outras pessoas querem. Eu nunca tive esse problema de querer agradar todo mundo, porém a maturidade, ela me trouxe ensinamentos que uma vez eu não tinha. Eu não sabia dosar pra quais pessoas dizer sim e pra quais pessoas dizer não, então eu acabava dizendo não pra quase todo mundo. Como eu disse, a maturidade me ensinou nessa área, mas ela também me ensinou que com educação se pode dizer tudo. Inclusive não. A pessoa que tenta agradar todo mundo, ela tem essa consciência de que as outras pessoas estão tirando vantagem dela, mas ela já vem fazendo isso há tanto tempo que ela não sabe como sair desse ciclo. Nós devemos entender que relacionamentos não são unilaterais. E você não, não tem que agradar todo mundo a todo momento. Se você é o tipo de pessoa que se doa muito em relacionamentos, em amizade, e sente que não é recíproco, que as pessoas não te devolvem o tanto que você dá, se você é o tipo de pessoa que diz sim e depois fica com a consciência pesada, porque sabe que não poderia ter dito sim ou sabe que não deveria ter aceitado, você provavelmente é uma pessoa que tenta agradar todo mundo. E o que falta então em uma pessoa que sempre tenta fazer a vontade dos outros? Perspectiva. Perspectiva da própria vida, da própria existência e da própria jornada. Perspectiva das suas próprias escolhas e do que ela quer para o seu futuro e presente. Não confunda empatia com querer agradar todo mundo. Entre as duas coisas há uma linha muito tênue que você precisa de muito autoconhecimento para que você possa reconhecer. Eu sou uma pessoa extremamente empática, mas de forma alguma eu tento agradar todo mundo. Essas duas coisas não partem do mesmo princípio e significam duas coisas totalmente diferentes. A validação que as pessoas que querem agradar todo mundo procuram é muito frustrante, cansativa, e é um ciclo que nunca acaba. Tem muita gente que diz, ah, eu vou dizer sim porque eu sou empática com essa situação, eu sou empática com essa pessoa. E você não percebe que você não consegue dizer não para essa pessoa por ser uma pessoa que tenta agradar todo mundo e antecipar o que aquela pessoa vai sentir quando você dizer não. E aí você diz que você é uma pessoa empática? Eu não vou desagradá-la porque ela vai ficar triste e eu como uma pessoa empática não quero ser a responsável por trazer à tona esse sentimento nessa pessoa. Se eu não fizer isso, ela vai se sentir chateada e ela ficando chateada tira o meu lugar de pessoa empática porque fui eu que causei isso. Um dos problemas que as pessoas que tentam agradar todo mundo enfrentam é que elas por terem esse padrão, elas viram como se fosse um imã de pessoas narcisistas. O narciso é aquela pessoa que sempre busca o seu interesse, a sua vontade. Ele tem uma forma de manipular as pessoas para que elas sempre façam aquilo que ele quer. É como se ele fosse o centro do universo e as pessoas que o rodeiam têm o dever de fazer aquilo que ele quer sempre. E essas pessoas, as pessoas que tentam agradar todo mundo, elas trazem, elas atraem pessoas narcisistas para o seu redor. O narcisista é essa pessoa que quer centralizada nela mesma e nas suas próprias vontades. E aqui é a pessoa que agrada todo mundo. E entre esses dois pontos ocorre uma troca. É como se o narcisista falasse, eu sou o mais importante, então você faz tudo o que eu quero. E a pessoa que tenta agradar todo mundo, ela sempre faz o que ele quer em busca de validação e amor. Então um acaba alimentando o outro. E esse é um ciclo que nunca tem fim. Revise seus padrões de conexão com as outras pessoas. Revise os seus padrões de relacionamento. Pare de ser uma pessoa que agrada todo mundo e atrai narcisistas e pessoas erradas para a sua vida. Revise as suas perspectivas e a forma que você se doa para o outro. A forma que você enxerga a doação. Comece a se sentir mais confortável com o desconforto que o outro vai sentir uma vez que você não vai sempre fazer a vontade dele. Lá em provérbio diz Viva com disciplina, sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E o justo com você nem sempre vai ser justo para outra pessoa e tudo bem. Seja justo com você primeiro. Legitime aquilo que você sente. Existem muitas alianças erradas em que nós nos alicerçamos quando nós dizemos sim para algo que deveríamos ter dito não. E com certeza isso vai te trazer mais frustração do que a ausência da validação que você procura de pessoas que só pensam nelas mesmas. A gente se vê no próximo vídeo.